Se tem novidade, tem Alerta Miraculous! Ai, meu coração! Ladybug, chega devagar pelo amor! Ai, ai, olha essa liga de heróis! Dá pra ver um pedacinho do galo! Mas ainda não conseguimos confirmar quem é! E esse aqui em primeiro plano é o Búfalo! Nossa aposta é no Ivan! Pelo tamanho dele! E todos eles reunidos assim, ouvindo as instruções da Ladybug! Hum, isso tá me cheirando a perigo! É, o jeito é esperar pelo próximo Alerta Miraculous!